Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe Nesta aula eu quero mostrar para vocês alguns truques e dicas de como animar textos usando After Effects Muitos de vocês já acompanham meus tutoriais, já conhecem as dicas legais que eu faço de After Effects e de Premiere E, volte-me, vocês perguntam isso, como fazer animações legais para o Premiere ou para o After Effects Começando, para o Premiere, você tem a opção de criação de tipos usando o Title E tem a opção de animação somente básica pelo Painel Effects Control e pelo efeito 3D básico, que é meio simplão Se você quiser fazer uma animação mais elaborada, obrigatoriamente você vai ter que vir para dentro do After Effects Fazer essa animação de uma forma mais robusta, com mais opções Nesta aula é uma aula básica, dentro do projeto 365 vocês sabem que são dicas rápidas de como usar alguma ferramenta específica Então eu não vou dar uma abordagem completíssima de como fazer, mas sim quais são os caminhos para você fazer isso de uma maneira mais rápida Então, eu tenho aqui um vídeo pronto e eu vou primeiro explicar para vocês o que está acontecendo nesse vídeo Já dando umas dicas para vocês, para vocês também fazerem um vídeo assim Isso aqui é um intro de uma animação que eu estava fazendo para uma agência E daí funciona da seguinte maneira As primeiras cenas que eu tenho aqui, todas elas são de banco de imagem De um banco de imagem que é gratuito e pago Dependendo da opção que você escolher de resolução, ele é gratuito, dependendo da resolução ele é pago Todos os que eu peguei aqui são da resolução mais baixa Todos aqui estão em 480, se não me engano, e daí eu estou esticando a cena E daí eu estou colocando aqui uma transparência baixa 20% só, em hard light O modo de mistura está em hard light Sobre um sólido azul Então o que acontece é que ele fica tipo uma textura só nesse sólido azul Ele não chama atenção, ele é só um fundo discreto E para isso eu coloco sobre hard light Nesse fundo azul, para ficar com a cor, e essa cor é a cor da agência E daí fica só um sombreadinho, fica bem bonito E em cima disso eu apliquei mais uma camada Com gaussian blur Porque, é um fast blur na verdade Um fast blur por causa que ele tem a opção de repetir as bordas Dar um acabamento melhor E ele está desfocado porque a imagem não tem muita nitidez E além disso porque ela é só um plano de fundo Ela não tem importância aqui na composição Ela é só para dar um acabamentinho, para dar sensação de velocidade De cidade, de coisas rápidas acontecendo Então, é algo mais semiótico do que realmente para aparecer E daí para a animação de texto O primeiro dia que eu quero dar é um plugin que eu gosto muito E que também tem opção free e opção paga O plugin, ele está aqui na aba window Chama Animation Composer Esse aqui, Animation Composer O site onde vocês encontram ele é Mr. Horse É um nome engraçado mesmo, mas é Mr. Horse Você tem a opção free, que é a que eu estou utilizando Que daí ele vem sem presets diferentes Ou você pode vir aqui no story Aqui do Mr. Horse E comprar mais animaçõezinhas Não são tão caras não Ó, aqui mil presets Mais de mil presets custa 60 dólares Mais mil presets, mais 60 dólares E opções de 550 presets em 3D, mais 50 dólares Não é caro Aqui você tem um preview De opções de animação que vão ter nele Simples, né? O que eu estou utilizando aqui Nesses meus textos Deixa eu selecionar Ó, eu selecionei um texto Aqui na mensagem eu vou dizer que Se eu quero corrigir, vou dizer que sim Ele está dizendo porque eu dupliquei o texto E daí ele foi gerado a partir de uma cópia E ele pediu para corrigir Eu pedi para corrigir Ó, eu selecionei o texto E a animação de entrada e de saída Foi usando o Mr. Horse Funciona de uma maneira bem simples Você vai abrir esse painel Animation Composer Assim que você instalar o Mr. Horse Vai vir nas abinhas Tem aqui um monte de abinha E nessa abinha vai estar separado por categorias Tá vendo? Ó, categoria primeiro de transformação 2D Daí tem desfoque e fusão Posição e rotação e escala Posição e rotação Posição e escala Cada um deles aqui tem um foco Um objetivo diferente Quando você selecionar um deles Aparece aqui o que ele faz Alguns deles tem mais de uma opção Você abre a listinha, ó Tem de baixo para cima Da esquerda para a direita Da direita para a esquerda De cima para baixo Você escolhe qual que você quer E você joga aqui na listinha Como eu estou com 2 Eu vou remover o que eu não estou utilizando Que era o que eu tinha a princípio Que esse eu acho mais legal Tá vendo? Que é por letra Mas eu vou tirar só para ilustrar E daí ele vai ficar só com esse E daí agora na minha animação Se eu vir aqui na minha camada A entrada é aquela que a gente estava vendo Vindo de cima para baixo Tá vendo? O que define a duração É esse marcadorzinho aqui Se eu pegar esse marcadorzinho E empurrar para a direita Só o marcador Não a camada toda Ele vai ser mais longo Vai demorar mais para acontecer E se eu puxar para a esquerda Demora menos Então ele é muito simples de você aplicar E muito simples de você personalizar Chama-se Mr. Horse Animation Composer Os que eu uso para texto São especificamente os de texto Então aqui texto E daí você tem várias opçõezinhas legais Para vocês ir testando Só selecionar Eles aparecem aqui Você joga nessa caixinha Como entrada E nessa caixinha Como saída E define a posição Desses pontinhos Para definir Até onde E a partir de onde Que eles acontecem Para remover Tem aqui o remover Bom Eu vou fechar esse painel E daí eu vou mostrar Como seria Se você fosse preferir Fazer na mão Então eu vou apagar A animação que tem por enquanto Dá um deletar Vou deletar aqui também Os marcadores Só segurar o ctrl E clicar Deixa eu ver Se ele não sobrou Alguma animação E sobrou Eu vou apagar aqui Todas as animações Só deletar essa expressão Eu apertei uu Para que aparecesse Todas as opções Tá É uu rapidinho E tem aqui um animator Aqui um outro animator Nossa Tem um monte de expressão Uma maneira rápida De você deletar uma expressão É só desligar o igual Você não precisa apagar necessariamente ela Eu estou apagando Porque eu sou meio perfeccionista Mas você poderia simplesmente Desabilitar Que é dar o mesmo resultado Bom Resetei aqui Todas as opções aqui Do meu texto Estão resetadas Vou até clicar aqui em reset E assim por diante Aqui Aquele reset não precisava Aqui ele estava posicionando O meu texto No meio da tela Vou te posicionar aqui manualmente Tem um painel alinhar Aí só Escolhe aqui alinhar Pelo meio da composição Beleza Tá ali meu texto Bom Primeira coisa que você faria Para animar um texto Se for uma animação básica Esquerda, direita Para cima e para baixo Você vem em transformar E tem as opções básicas Esquerda E direita Aqui você tem Para cima e para baixo Eu vou solar ele Para que fique mais rápido o render Aqui você tem escala E rotação Para que ele seja animável Você liga o reloginho Ele vai definir o início da animação Onde você estiver com o CTI Você move o CTI Para onde vai ser a continuação Da animação Altera o valor E pronto Você tem o início de uma animação Tá vendo? Aqui está na categoria básica Eu vou fazer o seguinte Ele está assim animando para frente Por causa que ele está parenteado A um NULL A esse NULL Que está animado a escala Tá vendo? Eu vou desligar ele do NULL Para que ele fique paradinho Daí ele não vai mais se mover Bom Aí as outras opções São as opções mais elaboradas Vão ser dentro dos animadores Você vem aqui no animador E escolhe que tipo de animador Que você quer preencher Quer colocar Ele está dividido assim em categorias Primeira categoria É a categoria de posicionamento Que vai mover o objeto Que eu estava mostrando Para a esquerda e para a direita Para cima e para baixo Em posição A escala Skill é uma distorção No texto Eu não uso muito Mas pode combinar com alguma animação Que você queira fazer Rotação Transparência Ou todos os acima Aqui é a questão de aparência Preenchimento de cor Preenchimento de contorno Espessura do contorno Eu não estou usando contorno aqui Só cor Então eu usaria essa caixinha A gente vai testar na sequência Tracking É o espaçamento entre as letras Line space É o espaçamento entre as linhas Caractere offset Vai mudar todos os caracteres Para o mesmo número E caractere value Vai mudar todos eles igualmente Então por exemplo O O Se eu mudar 1 Vai para a letra seguinte Que é P O C vai virar D O O vai virar P O N vai virar O O S vai virar R E assim por diante Cada um deles vai para a próxima letra No alfabeto No value No offset Todos vão virar a mesma letra Deixa eu mostrar aqui No value Ele aplica aqui Um animador Com o valor Aqui ele está no 0 Se eu colocar 1 Todos mudariam Ah, é porque eu estou ao contrário Eu mudei Eu expliquei o offset Como valor E vice-versa Deixa eu aplicar aqui Deletar esse E eu quero na verdade Colocar aqui o offset Aí sim O offset Quando eu colocar como 1 Todos vão aumentar uma letra Se eu colocar como veilo E todos vão virar a mesma letra Que eu tinha mostrado agora há pouco No valor E eu colocar tipo o valor 8 Todos vão para o caractere Que representa o 8 Que não tem Mas todos vão para o 57 O 57 é a letra 9 Todos vão para o 103 O 103 é a letra G E assim por diante Bom, deixa eu deletar esse animador E daí eu vou fazer o seguinte Eu vou adicionar aqui Um animador de posição Para ensinar vocês Como utilizar um animador Então o animador Vai depender de duas coisas Ele vai depender Do range selector Que o define E das opções gerais do texto Nas opções gerais do texto Você tem aqui Um comportamento Desse Desse texto Por enquanto Ele está como caractere Quer dizer que cada caractere Tem seu próprio ponto âncora E ele vai se comportar A partir desse ponto âncora Quer dizer que se eu for mover ele Cada um vai mover a partir De sua própria âncora Tá Se eu usar aqui Em vez de caractere Como palavra Cada um vai se mover A partir dessa âncora De palavra Eu vou dar um CTRL Z E outro CTRL Z E além de posição Eu vou adicionar Para adicionar mais Você vem aqui em ADD Eu vou adicionar aqui Uma rotação Daí vocês vão conseguir Perceber melhor a âncora Ó A âncora como caractere Todos vão girar Em volta Da sua base Se a âncora Estiver como palavra Todos vão girar Em volta da base Da palavra Todos como linha Todos vão girar Em volta da linha Todos vão girar Completo Entenderam? Se a gente consegue Perceber isso Em várias situações Aqui eu fiz em rotação Deixa eu fazer agora Em escala Propriedade Scale Vou aumentar aqui a escala Todos em volta Da parte do centro Aqui em volta da linha Em volta de cada palavra Ó Daí cada palavra Que cresce individualmente Em volta de cada caractere Cada caractere Que cresce individualmente Bacana, né? Bom, e além disso Da categoria básica Que eu estava mostrando Que você tem aqui Como trabalhar Com o alinhamento Da âncora deles Você vai ter aqui O range selector Então eu vou fazer assim Ó Eu vou mover todos os textos Para cima Tá vendo? E vou adicionar aqui também Uma propriedade de transparência Então quando eles estiverem Lá em cima Eles também vão estar Transparentes E daí se eu venho aqui No range selector Que tem um start e um end E eu começo a andar Eu vejo que os textinhos Vão descendo Palavra por palavra Ao mesmo tempo Que eles vão aparecendo Então eu estou mudando Aqui a transparência E a posição Como? Tudo que está dentro Do range selector Está sendo afetado Pelas propriedades A partir do momento Que eu vou tirando Do range selector Eles vão saindo Dessas propriedades E é isso que você está fazendo Animando aqui Do start para o end Mas não é tão simples Esse range selector Também tem comportamentos avançados Se eu vim aqui em avançado Primeiro comportamento é Se esse valor é em unidade Ou é por número de letras Eu uso quase sempre Por porcentagem Então fica porcentagem O número de letras Se é baseado Por carácter Ou por palavra Quer dizer que quando eu mover Ele vai fazer isso Com a palavra toda Tá vendo? Não tem a ver Com o alinhamento da âncora A âncora Por exemplo Fazer com que a escala Fosse a parte da base Ou fosse a parte da base geral Ele ainda continuaria Fazendo isso A questão da escala E da rotação Seria em volta Da âncora dele Mas ele moveria Todos os caracteres Em volta dessa âncora Ou carácter por carácter Em volta dessa mesma âncora Um define a forma Que ele anima E é outro conjunto De coisas que estão Se animando ao mesmo tempo Então ó Aqui tá por palavra Aqui tá por linha Ou eu posso tirar Por carácter Bom aí Como que tá acontecendo? Todos estão recebendo A propriedade de estar pra cima E sem transparência Porque todos estão em adicionar Se eu mudar pra subtrair Nenhum deles vai estar acontecendo E daí o animador Passa a ser ao contrário Tipo eu vou tirando Eles da tela Incluindo eles na animação Tipo eles estão fora Porque eu estou subtraindo Todas as letras E agora eles estão dentro Porque eu não tô subtraindo Nenhuma letra Seria mais ou menos essa ideia O amount e a força No qual ele vai Aplicar esse efeito Tá vendo que tem um amount Normalmente isso é 100% E o shape A forma Quadrado Ele vai fazer Quase que linear Cada uma das letras Se eu colocar aqui Em vez de square Eu colocar ramp up Ele vai fazer aqui Suavemente Afetando várias Tá vendo? Ele vai fazendo De uma maneira suave Eu vou colocar aqui O offset em menos 100 Pra que não afete ninguém E daí ele vai suavemente Eu vou animar aqui Direto pelo offset Incluindo os textos Até sair do outro lado Tá vendo que faz uma animação Mais elegante Aí a diferença Do ramp up e down É a direção Somente isso Eu vou fazer aqui Pra direção contrária E daí tem algumas Outras formas também Tem aqui o triangular Conseguem ver aqui Que nada tá incluso Ele vai adicionando Quando ele chega no limite Ele vai tirando Fazendo um triângulo De incluir e excluir O round e o smooth Fazem parecidos também Só que ao invés de ser triangular Ele é mais suave Tá vendo? Tipo ele entra E daí já começa a sair Bacana né? Eu vou deixar aqui Como ramp up Além disso A gente tem o easy in O easy high E o easy low Seria tipo um easy in Easy out Ele vai ter uma aceleração E uma desaceleração maior Se você aumentar a porcentagem E a opção de ser randômico Daí ele vai fazer Essa animação Que a gente tava vendo De ordem randômica Tipo em vez de ser Todos os caracteres Ao mesmo tempo E vai fazendo Randomicamente A escolha desses caracteres Bacana né? Bom Eu vou fazer Sem ser randômico Porque eu acho Vai ficar mais bonito Então eu vou desligar Aqui o meu randômico E vou animar aqui Começa aqui em 0 No começo do caractere Então aqui no começo Do texto Liga o reloginho Com o valor 0 E pode ser aqui Um pouco mais Que um segundo depois Eu vou colocar Pra aparecer o texto inteiro Então eu vou mudar Aqui minha porcentagem Até meu texto aparecer Beleza E daí se eu quisesse Usar um animador ali De aparência Eu poderia vir aqui Em adicionar Vou adicionar a propriedade Na verdade eu vou adicionar Um novo animador Porque eu quero ele Totalmente separado Desse primeiro Então eu vim em texto Um novo animador E um novo animador De cor RGB E daí a cor RGB Que eu vou escolher É essa azul aqui Que é Acho que ele não pegou Ali o azul certinho Deixa eu pegar de novo Conta gotas Pegou agora o azul Que é a cor Do tema deles Já que se eu colocar Essa cor Ele nem vai aparecer Deixa eu pegar aqui Uma cor um pouquinho Mais clara Assim Sim está interessante E daí eu posso usar O range selector Para definir o número De caracteres Que recebe essa cor Então por exemplo O consumidor está cada vez Mais atento e exigente Então eu vou marcar Aqui atento e exigente Eu só movi aqui O range selector Por essas duas flechinhas Eu poderia fazer isso Também aqui dentro Usando as porcentagens Está de 63 a 98 E aí eu posso animar Então eu vou fazer assim Vai começar em 63 Então não está fazendo nada Está de 63 a 63 Ligo o reloginho aqui em 63 E mais para frente Eu vou lá para 98 Que era o valor que estava 98 E pronto Aí ele vai andar Essa cor Preenchendo aqueles textos Está vendo Então O meu in aqui Está meio alto O valor Deixa eu selecionar O meu texto Clicar em u Para revelar só os keyframes Vou vir aqui no começo Aí está aqui Menos 68 Vai estar 100 E o segundo valor Vai estar ali como Menos 100 Aí Então ele vai Descendo Aparece aqui na tela E preenche de cor Eu vou dar aqui um play Clicar em N Para finalizar a work area B Para iniciar a work area Daí ele vai dar um play Só nessa área Zero Para renderizar Vou dar aqui um pouco Nosso espaço também E está ali uma animação Bem fluida Dos caracteres Então nessa aula A gente aprendeu muita coisa Sobre como animar textos Não é tudo Aqui foi uma abordagem Bem rápida Bem simples Espero que vocês tenham gostado E a gente viu como fazer Primeiro usando o Animation Composer Do Mr. Horse E depois fazendo na mão Se você quiser ver outros Presets da Adobe Aqui no Na aba Animation Deixa eu só pausar O play Pronto Você vem aqui em Animation Browse e presets Você tem que ter o bridge instalado Se não tiver Só vai lá no teu Creative Cloud Instala Ele é gratuito E daí você tem aqui Os presets de texto E você vai ter aqui Um monte de opções De presets de texto Para você também utilizar Direto do After Effects Se você não quiser baixar Nenhum deles Então eu vou vir aqui Por exemplo Aqui em desfoque E tem aqui Esses vários presets Você só seleciona um deles Para você assistir Ele demora um tempinho Para carregar Mas aí ele aparece aqui E depois que ele carregou Você pode aplicar no After Effects Simplesmente dando um duplo clique Você vem aqui no After Escolhe a camada que você quer Tem que deixar ela pressionada Ela selecionada Põe o CTI Onde a animação vai começar Vai lá no bridge Escolhe o que você quer ver E dá um duplo clique Quando você der um duplo clique Ele já aplica Lá no After Effects O preset que você escolheu Beleza? É Só agora eu selecionei O meu preset Aí vocês vão ver aqui do ladinho Ele acontecendo Bom, então a gente viu Como usar os presets Do After Effects Os presets do Mr. Horst Ou criar o seu próprio Sua própria animação de texto De uma maneira básica Espero que vocês tenham gostado A gente se encontra Na próxima aula Do projeto 365 Expert Adobe Dúvidas e comentários Coloquem ali embaixo E a gente vai se conversando Até breve E a gente vai se ver